Vai não parar de novo, né, Joãozinho? Você segue o baile. Deixa eu dizer pros amigos que aqui na minha direita, esquerda de vocês, tá aberto ali o Boteco da Veia. Quem quiser adquirir CD, DVD, copo personalizado, abridores de garrafa personalizados, a faca do Porca Veia, que traz acompanhada de um kit de um CD e um DVD, tudo isso vocês encontram aqui do ladinho, no Boteco da Veia a preço de banana. Chegue ali, adquira seu produto e ajude o cordioninha a comer costela gorda, que já tá de bom, tá bom. E agora vamos começar a ajeitar o namoro. Que às vezes me esqueço em função da vida, de dizer que a vida pra mim é você, que a banca comigo me faz um amado, me alcança um amado, eu vou te dizer. Andei pelo mundo sem saber amar, e até te encontrar eu não amei ninguém. Se acaso foi ruim contigo ou temor, pois sou a pessoa que mais me quer ver. Minha confiança, amiga e parceira, fiel companheiro, amor de verdade. É a luz do meu rancho, a minha querência, da minha existência, da felicidade. Minha confiança, amiga e parceira, A gente não sabe da vida adianta, mas acho importante pensar no depois. Por isso me aparto do teu doce abraço, em tudo que faço só penso em nós dois. Não tem mais eu volto junto com a saudade, minha felicidade é estar aqui. O mundo oferece, mas tenho juízo, tudo que eu preciso, encontro em ti. Minha convidência, amiga e parceira, fiel companheira, amor de verdade. É a luz do meu rancho, a minha querência, da minha existência, da felicidade. Um abraço à família Colontelli. Vale, São José Lu. Obrigado pelo carinho, gurizada. A gente não sabe da vida adianta, mas acho importante pensar no depois. Por isso me aparto do teu doce abraço, em tudo que faço só penso em nós dois. Não tem mais eu volto junto com a saudade, minha felicidade é estar aqui. O mundo oferece, mas tenho juízo, tudo que eu preciso, encontro em ti. Minha convidência, amiga e parceira, fiel companheira, amor de verdade. É a luz do meu rancho, a minha querência, da minha existência, da felicidade. Minha convidência, amiga e parceira, sua visita foi valiosa. Retornem sempre que puder.